Bom dia, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre Uber Eats. Estamos falando, né? Então, ontem eu tive a minha primeira experiência pedindo Uber Eats. Foi o vídeo anterior. Hoje eu vou falar como você faz para virar entregador de Uber Eats. Motorista não, porque eles pilotam motos e bicicletas. Então, vamos para o primeiro caso. Você que quer fazer Uber Eats de bike, o que você precisa? Você vai fazer um cadastro normal como motorista Uber. Então, eu vou deixar o meu link ali na descrição. É o primeiro link. Cadastre-se como motorista Uber. Você vai entrar nele. Vai colocar seu e-mail e uma senha ou seu telefone. Vai preencher os demais campos. E eles vão pedir para você uma foto do seu RG ou da sua CNH. Você que vai fazer Uber Eats de bicicleta não é obrigado a ter CNH e não é obrigado a ter observação de ar. Você pode fazer só com o seu RG. Beleza? E eles vão aprovar seu cadastro lá em 3, 4 dias, no mesmo tempo para motorista. Seu cadastro vai estar ativo. Você vai usar o mesmo aplicativo Uber Driver de motorista. E vai tocar lá para você. Você vai lá, vai fazer a coleta no restaurante. Depois vai ter o endereço e você vai fazer a entrega. Beleza, Piazada? Esse é para a bike. Motoca. Quem vai fazer de moto? A sua moto precisa ser acima de 1996. Ou seja, praticamente todas as motos são aceitas. Você precisa ter a CNH categoria A, que é para motocicleta. E precisa ter a observação de ER na carteira. Essa é a atividade remunerada. Também você vai fazer o cadastro pelo meu link ali. Primeiro link da descrição. Você entra lá, faz os seus dados. Você vai mandar uma foto do seu documento, da sua CNH. E você vai mandar uma foto do licenciamento da sua moto. Aquele documento verdinho. Quer ver? Eu estou com o meu carro aqui. Esse aqui ó, Piazada. O verdinho aqui ó, é o CRLV, o certificado de rodagem do seu veículo. Entenderam? Então, a moto precisa ser acima de 1996 e estar com todos os documentos em dias. Praticamente todas as motos. Tem uma terceira opção, que é para carros. Então, você que tem um carro acima de 1996, o mesmo ano para as motos. Tem categoria B e observação de ER na carteira. Você pode fazer Uber Eats. E você que já é motorista Uber X. Você pode, tanto pelo aplicativo, vai aparecer um pop-up para você se cadastrar. Eu cadastrei o meu, nunca tocou. Faz umas três semanas já que eu fiz o cadastro no Uber Eats. Como entregador, como motorista, né? Então, você que é o Uber X, ou você manda uma mensagem pela ajuda lá para o Uber. E eles ativam o seu cadastro no Uber Eats. Beleza, Piazada? Eles até estavam pagando uma promoção aí de R$25,00 por entrega. O meu nunca tocou. Por quê? A Uber Eats, ela dá prioridade, primeiro, para o pessoal de bike, que estão perto do restaurante. Aí, um quilômetro, dois quilômetros, eles vão dar prioridade para a bike. Depois disso, eles dão prioridade para o pessoal de moto. Então, entregas aí mais 4, 5 quilômetros mais longe, ele vai ser para os motociclistas que vão chamar. Terceiro lugar para o pessoal que tem carro mais antigo no Uber. E em quarto lugar, vai chamar a gente Uber X. Beleza? Também tem a bag da Uber Eats. A bag custa R$130, R$160, não sei o valor certo. E a Uber parcela em 3 vezes pelo aplicativo. Então, eles vão descontar 3 vezes conforme o valor que eles iam te repassar de pagamento. Você não é obrigado a comprar a bag da Uber Eats. De bicicleta, você vai precisar de uma bag. Vai ser cansativo. A bag tem o peso dela. De moto, também vai ser mais cansativo. Mas, esse motociclista que fez a minha entrega, ele já tinha aquelas caixinhas de plástico na moto. Então, ele não tinha bag da Uber Eats, ele já usava a caixinha dele. Então, você motoqueiro que já tem a caixinha, beleza. Você que está de carro, vai colocar dentro do teu carro? Talvez tenha um recipiente, uma sacolinha, uma caixa de isopor. Vai fazer o papel bem. Entendeu, pesado? Então, é isso. Cadastro. Mesmo cadastro de motorista, praticamente. No meu primeiro link ali, vai ter indicação. Se tiver alguma dúvida, me chama no chat ali, nos comentários. Tem minha página no Facebook. Vocês podem curtir lá. E me chamar no chat lá, que eu também ajudo vocês a fazer o cadastro. Beleza, pesado? Quanto ganha? Vamos falar no próximo vídeo já.